Credo! Que desenho feio! Acho que é Mongo e Drongo que tá passando! Checa Torta! É o Huggy Huggy! Saudações colaboradores e bem-vindos ao primeiro dia aqui na Playtime e... Vou trocar! Tá muito chato! Calma! Não troquem de canal! Porque senão, no futuro, quando vocês voltarem e sentirem o peso na consciência... E descerem entre a escuridão e a poeira, descobrirem que tudo o que os espera são horrores e incompreensíveis... Cada um deles famintos pelo vosso regresso e ansiosos para encontrá-los! Checa Torta! Ele tá saindo da TV! É a Samara! Aduíde! Realidade aumentada! Aduíde! Nada! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Aham! Pega! Pega! Aham! Ele pegou a gente! Agora é a vez do... Mango! Aiii! Não! Por que você tá gritando, Mango? Ué! Cadê aquele Huggy Wuggy assustador? Huggy Wuggy! Buggy Buggy! Cooqui Cooqui! Ufa! Pelo jeito era apenas um sonho! Ou melhor, um pesadelo! Olha, Mongo! Achei duas máscaras! Uau! Ué! Já começou a soltar pum que vamos precisar de máscara de gás? Essas máscaras vão ajudá-los a não serem mais pegos pelo gás vermelho do Catnap! Ah! Obrigado, narrador! Uma porta, Mongo! Vamos sair daqui, Drongo! Mas antes, é a hora do mendigo Mongo! Yahoo! Gente, dá uma curtida! Faz favor! Me ajude! Se você não curtir o YouTube, não recomenda mais a gente! E você nunca mais vai ver vídeo de Mongo e Drongo! Me ajude! Me ajude! Curta e compartilhe para que o YouTube recomende os próximos vídeos de Mongo e Drongo pra você! Jaca Torda! Jaca Torda! O Catnap! Peque-peque! O Peque-peque! Catnap, Drongo! Prazer! Meu nome é Drongo! Vamos, Drongo! Vamos sair logo daqui! Antes que o Catnap ache a gente! Tá bem, Catnap! E já falei! Meu nome é Mongo! Aê! Essa não! É a Kissy Missy! Sai, Kibbe Suíço! Sai! Socorro! Ela vai devorar a gente! Não, não! Solta eles! Eles não fizeram nada de errado! Ufa! Olha quem apareceu! Quem? Nós estamos aqui pra ajudar! De verdade! Esse lugar é que deixa ela tensa! A Kissy Missy 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 Missy! Tança! É Kissy Missy Missy Irrongo! Foi o que eu disse! Crepe suíço! Fico feliz que o Ollie ajudou vocês a chegar tão longe! Ele é a razão de encontrarmos vocês! Mas que dedo duro! A batida de trem machucou a gente! Depois de tanta coisa, vocês merecem uma explicação! Sim, precisamos mesmo! A gente só veio devolver uma boneca com defeito e olha a confusão! Certo! Venham comigo! Escutem! Eu não sou sua inimiga! Mas eu não posso deixar vocês saírem! O quê? O que está acontecendo aqui embaixo é muito maior que todos nós! Chamou a gente de baixinho, Mongo! Jaca Torta! Mas explica, ué! Eu preciso da ajuda de vocês pra acabar com os monstros daqui! Eu vi o potencial de vocês! A gente é forte! Pou! Pou! Ela quer que a gente faça todo o trabalho enquanto ela desfila por aí! Isso sim! Exatamente! Quero dizer... Não! Não! Sei! Sei! Pronto! Chegamos aqui em cima! Agora é só apertar o botão! Eu disse que é só apertar o botão! Sim! A gente ouviu! Então por que não aperto? Você tem mão? Pode muito bem apertar também! Já temos muito trabalho pela frente! Mongo preguiça velha! Tá bem! Tá bem! Tá bem! Eu aperto o botão! Yahoo! Anduíde! A luz! A luz! Agora vamos sair daqui antes que o Catnap capture a gente! E fiquem atentos! O Ollie vai ligar pra vocês! Tá! Tô! Oi! Sou eu de novo! A Poppy já explicou tudo! Liguem o cabo da casinha Lar Doce Lar no gerador que fica na sala debaixo da estátua! Yeah! Jaca Torta! Só liga pra dar trabalho! Pronto! O cabo tá no lugar! E agora? Que bom que perguntou! Agora é hora de ir pra escola! O quê? Escola? Jaca Torta! A gente vai levar falta por todos esses dias, Drongo! Ai, ai, ai! Estamos perdendo um monte de recreio, Mongo! Não é pra estudar! É pra ligar o gerador de emergência de lá e trazer outro cabo pra cá! Vamos, Drongo! A gente precisa sair logo daqui pra voltar pras aulas! Yeah! Ai, ai, ai! Meus recreio todos! Mongo e Drongo estão seguindo para a escola da professora Delight! Não perca a continuação de Mongo e Drongo em Pop Playtime Capítulo 3 da Blubanautas! Yeah! 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 Obrigado.